Olá, a Declaração Universal dos Direitos Humanos assegura o direito à assistência jurídica a todos os cidadãos. Apesar de ser responsável por cerca de 90% dos presos em todo o Brasil, a Defensoria Pública é a única instituição do cotidiano carcerário fora do rol de órgãos da execução penal. Defensoria Pública é o assunto do programa Opinião de hoje. E para falarmos sobre Defensoria Pública, o programa Opinião recebe aqui hoje o doutor Cleomar Rizzo Ecelim Filho, defensor público-geral. Muito obrigada, doutor Cleomar, pela presença do senhor. Também recebemos o deputado estadual Virmontes Cruvinel, do PSD, que é membro da Comissão de Constituição e Justiça aqui da Assembleia e tem um projeto muito interessante sobre Defensoria Pública. Obrigada, deputado, mais uma vez. E também o juiz, doutor Wilson da Silva Dias, que agora está diretor do Fórum da Capital, mas sempre atuou e ainda é juiz da execução penal do Estado de Goiás. Muito obrigada, doutor Wilson. Bom, sobre a questão da Defensoria Pública. Houve um concurso recentemente no Estado de Goiás, em 2014, para provimento de 130 vagas, mas ainda não foram chamados. Doutor Cleomar, como está, em que pé que está esse concurso? Há um déficit de defensores no Estado. Gostaria de saber qual é esse déficit. Sim, a Defensoria Pública no Estado de Goiás, ela possui um quadro na carreira de 130 cargos. Já houve dois concursos públicos realizados. Um primeiro certame que iniciou-se em 2011. Esse concurso, ele ficou parado por quase quatro anos por medida judicial provocada por candidatos. Mas que, depois do julgamento final do processo, houve as nomeações que tanto esperávamos. E houve as 12 nomeações dos aprovados no primeiro concurso. Realizamos já, dentro da nossa gestão, um segundo certame com as vagas remanescentes. Existe um cadastro de reserva de 103 candidatos. O concurso foi oferecido 14 vagas e foram nomeadas agora, no último dia 23 de julho, 12 candidatos, 13 candidatos. E estamos aguardando agora a nomeação para completar um quadro de 60 com a promessa dessas nomeações de ocorrerem no início de janeiro. Ou seja, doutor Glamar, serão 90, né? 91. Vai ser suficiente? Não, esse número não é suficiente nem para atender a cidade de Goiânia, a grande Goiânia e a região metropolitana. Logicamente que muito temos que fazer ainda para alcançarmos, inclusive, a interiorização. O objetivo da Defensoria é prestar o serviço de assistência judiciária em todo o Estado. Deputado, o defensor público é aquele que defende, principalmente as pessoas carentes, que não têm condições de pagar uma advogada. Gostaria que o senhor falasse para a gente qual é esse papel. É só a pessoa carente que pode procurar ou não? E por que tem que existir o defensor público? Nós temos presenciado o fortalecimento das carreiras jurídicas, inclusive, principalmente pensando no acesso do cidadão à justiça. E pensando até nisso, no debate constitucional e no âmbito dos Estados, a ideia de se fortalecer. Defensorias públicas, tanto no âmbito federal como também no Estado, permite isso. A busca e o acesso na justiça rápido do cidadão. São demandas que o cidadão nos procura, procura a comunidade de uma maneira geral, pensando sempre na agilidade da justiça e no acesso. Então nós percebemos que a estruturação da Defensoria Pública aqui no Estado de Goiás, como no Brasil, é esse passo dado. É a possibilidade do Poder Judiciário ser mais dialogado, mais tratado de forma respeitosa também aquelas pessoas que buscam uma mediação. E dessa forma nós percebemos essencial essa estruturação em carreira, o chamamento em concurso, a necessidade da descentralização de funções por parte da Defensoria Pública, que além de atender o cidadão, busca aí uma solução mais rápida. Às vezes nem necessitando do ingresso no Judiciário, mas a possibilidade de mediações serem feitas. Isso é muito interessante. E nós percebemos que cada vez mais em Goiás existe a possibilidade de buscar outras referências. Pensando nisso, nós conversamos com o Defensor-Geral, o Dr. Cleomar, e toda a associação dos defensores, e temos dialogado, inclusive, formas de descentralizar a gestão e administração da Defensoria. Aqui mesmo na Assembleia Legislativa, pensando na possibilidade de aqui dentro da Assembleia ter um espaço também para o atendimento, da mesma forma como já existe em outros estados. Ou seja, quanto mais ajuda, melhor. É essencial. E a respeito dessa questão de concursos, eu também vejo necessário debater isso, não só no aspecto do concurso da Defensoria. Eu acredito que a nomeação, o mais rápido possível, é necessária para suprir ainda essa carência que existe no Estado. Vemos uma boa vontade por parte do governo com relação a isso, e nós queremos ser solidários a essa luta. Percebemos também que o concurso público não pode ficar apenas no debate de um concurso. Tem que pensar em todos os concursos do Estado. Foi nisso que nós pensamos e elaboramos um projeto, por sugestão do Instituto Goiânia de Direito Administrativo, de uma lei estadual de concursos públicos, aonde que no edital já tem um cronograma de dominação, aonde que acabe com o concurso cadastro-reservo, dentre outras possibilidades. Ou seja, que chame, né? Já que fez o concurso, chame ali. Bom, doutor Wilson, o senhor acredita que mesmo se o Estado chamasse todos esses, né, esses 130, seria o suficiente para suprir a demanda? O senhor que trabalha ali diretamente, né, no sistema penitenciário convívio ali, iria ajudar um pouco ou não? Não, veja bem, esse quantitativo, doutor, primeiro quero dizer que é um prazer debater esse tema na TV Assembleia, com todos os telespectadores, com dois profissionais, com serviço público já comprovado no Estado, que é o deputado Virmonti Provenel, que é da área do direito, é procurador, é advogado, professor, e o doutor Cleomar Ri, o doutor Cleomar Ecelin, que inclusive temos, nesses últimos meses, temos tido muito contato, inclusive, para definição de questões administrativas envolvendo o Poder Judiciário, a diretoria do foro e a própria Defensoria Pública. E a Assembleia Legislativa por levar esse debate à população. É claro que o quantitativo, o quadro na carreira, como disse o nosso Defensor Público Geral, de 130 pessoas, não é suficiente. Basta comparar esse quadro com a atribuição precípua da Defensoria Pública nos termos da Lei Complementar nº 80, que é uma lei federal, e a Lei Complementar nº 132, de 2009, que lá fala que a Defensoria Pública do Estado compete prestar assistência jurídica aos necessitados. Então, basta ver a quantidade de necessitados de assistência jurídica no Estado de Goiás e fazer um paralelo com o quantitativo de pessoas. Mas eu acho que o governo do Estado já avançou. Nós já saímos daquele status quo de que Goiás e Santa Catarina eram os únicos estados do país que não tinham Defensoria Pública. Então, nós temos que aplaudir a iniciativa do governo do Estado em dar posse e implementar e manter uma política progressiva de efetiva atuação da Defensoria Pública no Estado, que não é apenas com nomeação de defensores públicos, mas também do seu quadro auxiliar de estagiários, de servidores, para que possa atender a população carente. Proposta até do deputado mesmo, né? Da criação aqui na Assembleia da Defensoria. Claro, nós temos que estender. A Defensoria, o primeiro, o advogado é essencial para a administração de justiça. Isso é regra constitucional. E nós temos, principalmente, por exemplo, na área criminal, nós temos três tipos de procuradores ou três tipos de advogados. Nós temos o procurador constituído, que é aquele advogado que é contratado livremente pela parte que tem condições de contratar. Ele contrata um advogado, o advogado recebe os seus honorários e ele atua em nome do seu constituído. E nós temos o defensor público, que, por lei, ele atua na causa das pessoas hipossuficientes ou, juridicamente, pobres. E nós temos o chamado defensor dativo. Sim. Que, na área criminal, seria aquele que o juiz nomeia para defender um réu que não contrata um advogado. Porém, nós temos muitos anos... Só para entender, esses dois últimos são pagos pelo Estado. É. O defensor público como carreira. Sim. E o defensor dativo, que é uma figura que existe não apenas em Goiás, mas especificamente em Goiás, pela ausência da defensoria pública. Uma parceria, um convênio do governo do Estado com a OAB, onde o juiz, principalmente no interior do Estado, nomeia um advogado para que ele patrocine a causa das pessoas pobres e, após, em determinado período posterior, o Estado paga para esse advogado pelo serviço prestado. Mas a defensoria pública é essencial e o poder judiciário é um parceiro tanto do governo do Estado, do poder executivo como do legislativo para a implementação de medidas para que ela possa atuar, não apenas na capital, mas em todas as comarcas do interesse. E quem faz essa divisão, Tô Wilson? Esse processo vai aqui para o advogado dativo, esse processo vai para o defensor público, é lá no mesmo tribunal? Não, veja bem, essa questão, são órgãos independentes, o juiz julga de forma imparcial, o advogado postula, ele requer, o defensor público também requer. A família pode ir atrás? Procura a defensoria pública, aqueles que não têm condições de contratar advogado. Mas no interior, o que vem ocorrendo é o seguinte, como nós não temos defensores públicos no interior, o que existe é que o juiz, ele nomeia um advogado particular e esse advogado patrocina a causa daquelas pessoas pobres e, posteriormente, esse advogado pleiteia do governo do Estado o recebimento pelo trabalho desenvolvido. É o advogado dativo, né? É o advogado dativo. Até que se implementar a defensoria pública em todas as comarcas, como é a intenção do governo, aqui demonstrada pelo advogado defensor público geral. Sim. O advogado dativo, doutor Clema, ele é bem-vindo pela defensoria pública? Não, o advogado dativo, como bem explicou o doutor Wilson Dias, é uma nomeação que o juiz no local, ele faz designando um profissional do local para prestar o serviço àquela pessoa que não pode pagar. Ele apenas, nos moldes de hoje, ele após a prestação de serviço com a sentença transitada em julgado, com a certidão, ele entra com o processo administrativo para receber os honorários dativos. Há espaço para todos? Um toma o lugar do outro? Olha, na verdade, nós, como instituição, temos que analisar que o papel constitucional da defensoria pública é a prestação do serviço de assistência judiciária. Esse é o papel constitucional. A prestação do serviço por advogado dativo é uma situação que eu entendo que seja provisória. Até que a defensoria, ela tenha conformação para estar atuando em todas as comarcas do Estado, existe essa situação. Mas o papel constitucional e o que nós estamos implementando é que a defensoria possa atingir todas as comarcas do Estado de Goiás. Afinal de contas, a assistência, que é o mais importante, tem que ser prestada. Bom, nós vamos para um breve intervalo e já já voltamos com esse assunto, defensoria pública. Ações penais contra autoridades como governadores, desembargadores, conselheiros e membros de tribunais são julgadas pelo Superior Tribunal de Justiça. Reduzir etapas e diminuir o tempo de tramitação sem interferir no processo legal acelera os julgamentos que precisam ter fim. A lei prevê penalidades para quem excede na quantidade de recursos para adiar o resultado final da ação. É o STJ no combate à corrupção e à impunidade. Superior Tribunal de Justiça, o Tribunal da Cidadania. O Superior Tribunal de Justiça está realizando uma revolução no Judiciário Brasileiro. É a virtualização de processos. Agora, o tempo de envio e distribuição dos autos caiu de aproximadamente 13 meses para 5 dias. Além de eliminar o papel e reduzir custos com logísticas de envio, protocolos e viagens, a virtualização permite total integração entre o STJ, os demais tribunais, os advogados e as partes, com total segurança e transparência. As salas antes ocupadas por pilhas de papéis agora oferecem mais conforto e melhores condições de trabalho aos nossos colaboradores. Os processos são virtuais. O benefício é real. O primeiro Tribunal Nacional do Mundo a promover a virtualização de processos. Informe-se, porque ter acesso fácil e rápido à justiça é um direito seu. O programa Opinião volta com o tema Defensoria Pública. E nós estávamos falando aqui sobre a participação, a atuação dos advogados dativos na defensoria, como defensores adjuntos, no caso, para auxiliar essa assistência jurídica à população carente. Nós temos uma fala do ex-presidente da UAB de Goiás, Henrique Tibúrcio, e atualmente secretário de governo, sobre esse assunto. Vamos ouvir o que ele pensa. O trabalho da Defensoria Pública é importantíssimo, mas eles são complementares, o da advocacia dativa e o da defensoria. Enquanto a defensoria não estiver totalmente estruturada para atender toda a população do Estado, e nós estamos falando de mais de 6 milhões de pessoas, num universo em que há quase dois processos por habitante na justiça brasileira, é óbvio que um vai depender do outro. Então, a Defensoria Pública, estruturada, que está mais em Goiânia do que no restante do Estado, ela presta esse tipo de serviço aqui, atende muito bem a população aqui, e no restante do Estado, a população conta com a advocacia dativa, que é um serviço, de qualquer forma, que o Estado paga por ele, para esses advogados, então acaba suprindo, sim, essa necessidade de acesso à justiça que a população tem. Mas o Ministério Público, ele orientou o governo a chamar esses concursados. Como vai ficar essa situação aí na prática? Olha, é preciso ver um cronograma, e quem vai definir isso é o governador, para que eles possam ser chamados. Isso tudo depende da condição financeira do Estado de chamá-los, não é? Porque eles passam a ser funcionários de carreira, servidores públicos. A ideia, e o governador tem todo o empenho nisso, é que a defensoria cada vez esteja mais estruturada. Mas isso é óbvio, leva tempo, vai ser, num futuro, uma estrutura que será muito grande, bastante grande para atender toda a população, então isso tem que ser acontecendo aos poucos. Enquanto isso não acontece, a advocacia dativa pode suprir essa lacuna. Bom, está aí a opinião do ex-presidente da OAB, Henrique Tibúcio, da questão da participação dos advogados dativos na assistência jurídica. É importante, principalmente para a população, não ficar sem esse trabalho, né, deputado? Mas que a questão jurídica dos defensores tem que ser resolvida, e isso a gente sabe, né? Isso, nós percebemos o seguinte, acesso à justiça tem que ser dado ao cidadão. Pela Constituição, nós percebemos que esse é o papel da Defensoria Pública, e aqui em Goiás, o que nós temos feito, defendido aqui na Casa, é que se estruture o mais rápido possível a Defensoria Pública, com mais quantidade de defensores, inclusive para fazer o trabalho de interiorização. Mas, até essa conclusão da interiorização, existe esse trabalho dos advogados dativos. Respeitamos muito a ordem dos advogados do Brasil, uma instituição muito correta e muito respeitada, e dessa forma também existe essa possibilidade do suprimento através dos advogados dativos. Isso, como o próprio doutor Cleomar disse, é uma questão temporária, a partir do momento que se estruturar a Defensoria com o quadro efetivo de defensores públicos por todo o estado de Goiás, a Defensoria poderá estar presente e dando a condição do acesso à justiça aos cidadãos. Doutor Luiz, é uma questão de necessidade mesmo, a atuação desses funcionais. Até por uma questão de praticidade, hoje a Defensoria Pública está na capital. E o necessitado no interior, não pode esperar que seja implementada definitivamente a Defensoria Pública para que o seu acesso à justiça seja garantido. Por isso, aqui no interior, o papel do defensor dativo é hoje importante. O juiz nomeia, ele patrocina a causa daquele necessitado e depois ele busca os seus direitos aos honorários do governo do estado. Mas isso tem que ser provisório, não pode ser definitivo. Porque pela Constituição Federal, há prestação de assistência ao pobre no sentido jurídico, ao necessitado, deve ser dada por um órgão estatal, um órgão de estado, denominado Defensoria Pública. Bom, e existe um projeto de lei para regularizar a atividade, né, do advogado dativo. Justamente para resolver até essa questão honorária, né, doutor Cleomar, também. Sim. Inclusive, a Assembleia recebeu uma audiência sobre o assunto. Há espaço para todos, o senhor já deu sua opinião, mas gostaria de ouvir de novo dessa questão. O senhor acha que a tendência é que vá diminuir ou não com essa regularização? Esse projeto de lei, na verdade, ele não é de agora. A lei já existe desde 1985, o que se pretende é a forma de pagamento. Eu penso que, e sempre repito isso, e bendito pelo deputado Vilmontes, pelo doutor Wilson Dias, é de que a conformação da Defensoria, ela tem que ser nos modos constitucionais. A prestação do serviço de assistência judiciária é uma previsão constitucional, as defensorias de todo o país têm feito isto. Goiás está um pouco atrás em razão de que a sua efetiva instalação se deu em 2012, mas, mesmo assim, estamos buscando os resultados para que essa conformação constitucional, ela deva prevalecer em todo o estado de Goiás. Bom, e a gente está falando aqui muito de execução penal, de crimes, mas o papel do defensor público, ele vai além. Eu gostaria de saber, doutor Cleomar, além da assistência aos detentos, aos presos, a pessoa que procura a Defensoria Pública, que tipo de assistência ela pode contar? A Defensoria Pública, ela presta serviço não só na área de penal ou execução penal. Lógico que esse é um maior volume de atividade da Defensoria Pública. Nós temos também uma atividade intensa na área de família, mas prestamos tanto na área de família e na área cível. Toda essa atividade está à disposição da população. Aquele que queira esclarecer, até buscar a medida judicial, a Defensoria Pública está pronta a atender essas pessoas. Área trabalhista não, o senhor falou? As trabalhistas que são justiças especializadas são prestadas pela Defensoria da União. E assim, de graça também, né? Também, a mesma forma de atendimento, o trabalho da Defensoria, seja estadual ou da União, são direcionados ao público que não podem pagar um serviço, ou as custas ou serviços de um profissional da área jurídica. Deputado, se implantado aqui na Assembleia Legislativa, a Defensoria iria trabalhar em várias áreas? É, aqui o foco justamente é permitir também mais um ponto de apoio. Nós sabemos da seriedade que é feito o trabalho pela Defensoria em Goiás, já percebemos que existe, além da sede da Defensoria, também um atendimento lá no fórum, e agora a possibilidade também de vir para cá, é mais um ponto de acesso, de descentralizar o serviço, algo que inclusive nós defendemos para a administração pública. A possibilidade que na administração pública também siga essa mesma ideia, de descentralizar aí algumas atividades para que o cidadão tenha mais proximidade, às vezes, de locomoção, acesso ao transporte coletivo e mais proximidade, inclusive, do seu trabalho, da sua residência. A instalação de um espaço da Defensoria também aqui na Assembleia cera essa parceria, até porque aqui é a casa do povo e vamos ter a oportunidade com profissionais preparados também fazer esse atendimento aí em mais diversas áreas, priorizando esse trabalho da mediação de conflitos. Bom, então é importante isso. Bom, a gente tem alguns exemplos aqui da importância da Defensoria Pública. O que a justiça mais quer é que quanto mais defensor público, melhor, né, Antônio Wilson? Para desafogar, né? Não, e assim, daí... Eu vou citar daqui a pouco um exemplo aqui de um rapaz que conseguiu o seguro... Caiu, foi para o senhor? Não, não. Esse caso desse rapaz? A família conseguiu acessar o seguro-desemprego dele, ele foi acidentado, estava trabalhando e a família conseguiu o seguro-desemprego, né? Ele não tinha condições de ir lá, pleitear, mas procurou a Defensoria Pública e conseguiu. E justamente para ajudar nos medicamentos. Então, é um dos casos, né, em que a Defensoria Pública consegue ajudar as pessoas, né? É, a atuação da Defensoria Pública não é apenas na área criminal. Na área criminal, a lei complementar fala que ele tem que atuar dentro do estabelecimento prisional e esse é um pleito da sociedade, um pleito, inclusive, do Poder Judiciário. Pela lei, a Defensoria Pública tem que estar dentro do estabelecimento prisional para atendimento às presas provisórias e presas definitivas. e ele agora, inclusive, tem voz ativa e membro no Conselho Penitenciário. E, mas tem uma atuação também muito efetiva, inclusive, nos feitos de família. Em Goiânia, nós temos seis varas de família com atendimento diário e a Defensoria Pública também atua nas varas de família. E o doutor Clamar pode até confirmar, o Judiciário tem ajudado e muito a Defensoria Pública do Estado neste início de implementação desse órgão estatal. A comarca de Goiânia, em momento nenhum, tem se furtado a apoiar, a ajudar, a ceder espaço dentro do próprio, nos prédios do Poder Judiciário para que a Defensoria Pública esteja próxima ali daqueles que buscam a atuação do juiz na defesa dos seus direitos. E vamos continuar auxiliando. até que a Defensoria Pública tenha a sua total independência, inclusive administrativa e financeira. O Judiciário continuará ajudando. Bom, alguns problemas no sistema penitenciário, superlotação, rebeliões, corrupção, tortura. O senhor acredita que esses problemas, doutor Clamar, podem ser reduzidos com o número suficiente de defensores públicos no Estado? Ainda com esse número reduzido que temos defensores, todo o pessoal que hoje encontra prestando serviço na área criminal tem feito vistoria aos presídios, tanto ao presídio de Goiânia como em presídios do interior e verificando a necessidade de alguma medida estar sendo proposta, que seja administrativa ou judicial. Então, a Defensoria Pública com o número reduzido dentro da área de atuação na área criminal tem feito as ações necessárias a mostrar que está pronta a atender aquela população carcerária, mas está pronta também a reivindicar em favor daquelas pessoas uma melhor condição de ali estar. E realmente, bendito pelo doutor Wilson, hoje o melhor dos parceiros que a Defensoria tem realmente é o Poder Judiciário. Com a ajuda que o doutor Wilson tem implementado junto ao presidente do Tribunal de Justiça, a Defensoria tem conquistado novos espaços para melhor atender o cidadão e logicamente dando uma melhor condição de trabalho aos defensores públicos. inauguramos recentemente vários locais de atendimento dentro do espaço forense ao fora do Jardim Goiás e essas parcerias é que está dando resultado e oportunizando a Defensoria a ter uma melhor estrutura de funcionamento. Ok, nós vamos para um breve intervalo e já já voltamos com esse tema Defensoria Pública. O tráfico de drogas é crime hediondo, uma ação cruel e desumana. A droga ilícita causa danos ao usuário e à sociedade. estimula o narcotráfico e gera novos crimes. Cometer o crime mesmo que seja pela primeira vez não diminui a gravidade do delito e não impede a aplicação das penalidades previstas. Música Tráfico de drogas é crime hediondo, sim. Música Superior Tribunal de Justiça O Tribunal da Cidadania A Lei Maria da Penha criou mecanismos para o enfrentamento à violência doméstica e familiar contra a mulher resgatando o valor da família na sociedade. Esta é uma grande conquista. Denuncie não abre a mão desse direito. Música O programa Opinião volta com o tema Defensoria Pública e o doutor Cleomar estava falando para a gente da questão dos defensores para evitar rebeliões que na medida do possível o trabalho é feito os processos são julgados e só que assim o defensor público outro papel dele é acelerar esses processos né deputado que às vezes se estendem por anos e anos a casos de detentos condenados ali injustamente e o defensor tem esse papel de averiguar corretamente cada processo desse. Isso e o que cada vez mais nós defendemos é essa ideia de usar aí a tecnologia também para facilitar esse acesso ao acompanhamento o processo eletrônico é uma realidade o doutor Wilson sabe muito bem disso tem convivido com o dia a dia inclusive acompanhando até a justiça goiana nesse sentido cada vez mais buscando dar essa transparência nós percebemos também que na própria estrutura interna da defensoria já conversando com o doutor Cleomar existe uma boa vontade também de disciplinar isso mais organizar o uso de softwares a respeito da distribuição de processo acredito que isso pode facilitar muito e nós acreditamos que cada vez mais com condições para a defensoria é possível sim garantir esse acesso mais rápido e o cidadão ser bem atendido sim e a superlotação é um problema grande né doutor Wilson e a medida do possível os defensores fazem o seu papel acompanhar esses processos mas é inevitável alguns presos acabam desassistidos alguns até meio que esquecidos ali como que a justiça lida com isso? olha a superlotação ela tem alguns fatores mas creio eu que um dos principais fatores é porque a incidência está aumentando crime condenado sai para o semiaberto para o aberto volta a cometer crimes quanto a dozeleira está cometendo crime também então a incidência está aumentando o crime está aumentando a sociedade quer mais segurança sociedade quer que o preso fique mais tempo preso agora mesmo este preso condenado pela parte de um crime hediondo grave a ele também é garantido a defesa com contraditório com ampla defesa num estado democrático de direito e a defensoria pública é que atua no sistema prisional e que deve atuar no sistema prisional na defesa desses réus independentemente do crime que ele praticou se é crime grave se não é crime grave se ele é pobre no sentido jurídico será investigado será processado o ministério público irá acusá-lo irá apresentar uma acusação contra ele e se ele não tem condições de contratar advogado nós juízes vamos chamar a defensoria pública para que faça a defesa dele nós posteriormente iremos produzir provas designar uma audiência se for condenar a defensoria pública não concordando com a nossa decisão irá recorrer até o supremo se necessário for mas ele precisa sim agora a defensoria pública entrar dentro do sistema prisional porque pode acontecer e já aconteceu de muitos réus estarem ali muitas vezes esquecidos justamente não chega nenhum pedido para o juiz a respeito dele porque ele não tem condições de contratar advogado e uma defensoria pública muitas vezes não está ali dentro do sistema prisional para levar o pleito dele para nós juízes então pode sim muitos desses que estão no presídio poderiam estar nas ruas em liberdade numa liberdade vigiada através de monitoração eletrônica mas aí cabe a defensoria pública trazer esses casos para nós juízes para que possamos analisar se ele pode ou não ser reincluído à sociedade e de certo modo com segurança para a própria sociedade mas a defensoria pública tem esse livre acesso aos presídios? tem porque está na própria lei a lei a lei complementar número 80 a lei complementar número 132 ela estabelece que a defensoria pública tem que atuar dentro do estabelecimento prisional e cabe aos órgãos da administração penitenciária fornecer esse espaço lá dentro para que a defensoria pública esteja lá ouvindo o preso dos seus familiares e levando o pleito desses presos para o judiciário agora cabe a nós juízes decidir se esse preso provisório vai ser colocado em liberdade ou não se esse preso condenado se ele vai obter uma progressão ou livramento condicional isso é decisão da justiça cabe a defensoria pública pleitear o ministério público fala como fiscal da lei de execução penal e nós decidimos se ele deve ou não ser colocado em liberdade bom agora vou jogar a bola do doutor Cleomar doutor Cleomar a defensoria tem esse acesso mesmo livre aos presídios o senhor pode entrar lá na penitenciária o Deni Guimarães eu posso afirmar que a defensoria pública já fez algumas atividades dentro do presídio solicitamos ao secretário de segurança pública para que isso acontecesse e foi autorizado nós já fizemos fazendo análise de processo revisão de processo conversando com o preso tanto na CPP como no presídio feminino então a defensoria inclusive dos últimos nomeados no processo de formação de conhecimento institucional estão verificando inclusive na área criminal todos os processos que estavam paralisados fazendo uma análise desses processos e à medida que houver necessidade de solicitar medida judicial seja para revisão para liberação está sendo feito então a defensoria como dito ela tem procurado implementar as atividades dentro do sistema prisional não tenha dúvida que o foco maior das atividades é na área criminal e assim é os nossos projetos de gestão de trabalho porque assim fazendo estaramos cumprindo a constituição aproveitando a oportunidade e para dizer do fortalecimento institucional Goiás receberá agora no próximo dia 16 de outubro o primeiro encontro a ser realizado na defensoria no estado de Goiás que é o encontro nacional dos defensores públicos gerais do estado teremos aqui no estado de Goiás todos os defensores gerais do país é uma forma de fortalecer a defensoria pública do estado de Goiás nesses encontros discutimos justamente essas questões institucionais que é vivenciada em todo o país de forma que o fortalecimento da instituição temos procurado fazer a risca das normas que a constituição estabelece estamos implementando a instituição com a possibilidade de inaugurar um lucro de atuação aqui dentro da Assembleia uma proposta de conversa que tivemos com o deputado Vilmontes que abraçou a ideia e realmente é uma atividade que tem acontecido em outros estados e logo em breve também estaremos inaugurando uma atividade aqui na Assembleia isso é a descentralização das atividades da defensoria está mais próximo ao cidadão principalmente porque o cidadão que procura que vem à Assembleia que é a casa do povo é um cidadão que é um público possível público da defensoria então a defensoria estará aqui presente também e também de autoria do deputado e gostaria de agradecer nessa oportunidade que foi de autoria do deputado e já sancionada a lei onde se criou no estado de Goiás no calendário oficial do estado de Goiás o dia do defensor público estadual que é o dia 19 de maio então a defensoria ela tem nós como gestores estamos tentando implementar no menor espaço de tempo possível para que a constituição possa interiorizar possa cumprir o seu papel constitucional tomara e só para deixar bem claro dia 16 de outubro em qual local? dia 16 de outubro esse encontro se realizar no Carstos a reunião de todos os defensores públicos do estado de Goiás estará presente aqui na cidade de Goiás e se alguém quiser ir lá participar pode também é aberto? é aberto não tem problema o público queira discutir ou pelo menos discutir ou escutar o que se acontece em termos de defensoria nacional ali é o local ok muito obrigada bom infelizmente nosso tempo esgotou eu gostaria de agradecer as participações aqui se o senhor quiser falar alguma coisinha doutor Wilson e deputado fiquem à vontade que os senhores ficaram com menos tempinho mas agradecer primeiramente que a presença dos três aqui mesa de peso hoje importantíssima aí na área jurídica então só recapitulando defensor público geral doutor Cleomar Rizzo e Selim Filho deputado Virmontes Cruvinel que tem um projeto aqui que está para ser aprovado né acho que não vai ter nenhum contra porque esse é interesse público e o doutor Wilson da Silva Dias que está na direção do fórum da capital muito obrigada só agradecer só agradecer mesmo a oportunidade da TV Assembleia de discutir um tema de tal importância como o papel da defensoria pública no nosso estado nós que agradecemos deputado e eu também junto com toda a equipe da TV Assembleia e os deputados estaduais agradecemos aqui a visita de dois colegas exemplares excelentes aí pessoas que estão nas suas funções professor Wilson e também doutor Cleomar em nome deles cumprimentando a todas as categorias deixando esse espaço aberto da Assembleia Legislativa para o debate como ambiente jurídico dessa forma também fizemos uma audiência pública recente aqui debatendo a importância da defensoria pública no estado de Goiás além de ter aprovado esse dia que todo ano faremos aí uma provocação de atividades seminários e capacitação para mostrar a importância da defensoria pública aqui em Goiás muito obrigado a todos me coloco sempre à disposição ok gente que agradeço obrigado a você também que está em casa pela audiência continue com a gente pelo canal 8 da NET ou pelo nosso site até mais Música 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 Legenda Adriana Zanotto